alternativa, mas o Bolsonaro ele é uma boa alternativa não é o Enéas, mas é uma boa alternativa, e aqui tem uma reportagem dele na Folha de São Paulo um jornalista com algum problema interpretativo sabe? colocou aqui, em nome de mineral xodó, Bolsonaro quer vetar novas áreas indígenas pôs uma foto aqui do Bolsonaro sorridente etc, tal, mas com um título que, tipo deixa essa imagem a desejar porque esse título deveria ter uma aparência mais séria então, o que acontece é o seguinte esse cara aqui diz o seguinte ele fala alguma coisa sobre o Nióbio, ele fala sobre a importância do Nióbio pra se misturar com o ferro, pra criar ligas mais leves, mais flexíveis e mais fortes ou seja, o Nióbio é importante pra tudo que rola grandes tensões stress em metais de ferro especificamente ou seja, você quer construir um prédio com aquelas colunas grandes etc, tal, você vai precisar de um pouco de Nióbio você vai construir um chassi de carro vai precisar de Nióbio isso pra dar mais eficiência pras ligas de ferro por exemplo aqui ele cita gasodutos turbinas chassis etc ele fala algumas verdades no artigo é interessante ele começa contando toda a verdade e depois ele muda ela então, aqui diz o Brasil possui 98% das reservas comercializáveis de Nióbio do mundo tá? ele vende 90% e o Canadá os outros 10% ou seja o Brasil detém 98% das reservas comercializáveis e vende 90% de todo Nióbio comercializado no mundo e o Brasil não não estabelece qual que é o preço do Nióbio o Brasil tem um monopólio ele tem um controle do Nióbio e ele não estabelece é a mesma coisa o seguinte se você produz 90% de algo no planeta e você vira o pessoal pergunta assim puxa, você tem esse negócio precioso quanto custa? e você fala assim ah é, fala aí você quanto custa tenho vergonha de falar eu não quero estabelecer o preço vai lá por quanto você dá? 1 dólar? 15 mil dólares? que tal? por tonelada não é por quilo por tonelada 15 mil dólares por tonelada é o preço do Nióbio bom pra vocês terem uma noção a China não tem esse recurso e ela faz reserva estratégica ou seja ela compra Nióbio e guarda ok? aí o depois de 3 ou 4 parágrafos pequenos vem a maior parte do artigo leia aqui mitos o jornalista vai falar sobre os mitos então o jornalista coloca o seguinte uma frase do Bolsonaro onde ele diz o Nióbio vale mais do que o ouro disse por exemplo em uma palestra no clube hebraica do Rio de Janeiro no início de abril o deputado Jair Bolsonaro isso está escrito aqui então ele coloca isto que o Jair Bolsonaro disse o Nióbio vale mais do que o ouro dentro da categoria mito humm aí em seguida ele diz o seguinte o jornalista na verdade uma tonelada de Nióbio já transformada em liga custa atualmente 15 mil dólares e o quilo do ouro na cotação de sexta-feira custava 41 mil dólares e portanto uma tonelada valeria 41 milhões de dólares então o jornalista diz o Bolsonaro está errado porque uma tonelada de Nióbio custa 15 mil dólares e uma tonelada de ouro custa 41 milhões de dólares mas o jornalista aqui deve estar de má fé não é verdade? porque olha só olha o que o Bolsonaro disse o Nióbio vale mais do que o ouro o Bolsonaro não disse o quilo do Nióbio vale mais do que o quilo do ouro o Bolsonaro não disse a tonelada do Nióbio vale mais do que uma tonelada de ouro o Bolsonaro disse o seguinte o Nióbio vale mais do que ouro então para vocês entenderem essa frase o jornalista ter a chance de de ver essa frase talvez se retratar quem sabe eu fiz umas continhas vamos lá este aqui é o PIB do mundo indicando o PIB por país então os Estados Unidos tem 22% do PIB do planeta a China 13% o Japão, aquela ilhazinha 6% a Alemanha, os produtores de cerveja de Mercedes tem 5% o Reino Unido tem 4% e a França, produtor de vinho e turismo tem 4% do PIB do mundo e o Brasil do tamanho de um continente trocentas vezes maior que a França que também produz vinho também tem turismo e além disso tem minério de ferro e tem ouro e tem tudo mais tem 3% do PIB do mundo ou seja, o Brasil hoje é menor do que a França ok? a produtora de vinho a produtora de vinho de turismo tá? que tá agora inundada de de baderneiros a França tem 4% do PIB do planeta e o Brasil do tamanho de um continente com tudo quanto é minério possível água potável Amazonas tudo tem 3% do PIB do mundo ok agora vamos pegar o mito tá? o Bolsonaro tá reclamando o seguinte tá reclamando o seguinte tem uma reserva indígena no Brasil chamada Morro dos Seis Lagos tá? no município de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas a CPRM que é o Serviço Geológico Brasileiro disse que em 6 lagos pode ter uma reserva mineral com presença de nióbio com até 2.8 bilhões de toneladas então a gente agora vai pegar esse 2.8 bilhões de toneladas e vamos colocar ela a 15 mil dólares por tonelada só uma continha olha só se a gente fizer isso e acrescentar isso no nosso PIB o que muda? olha só este este azulzinho pequeno que tá atrás da França que é esse verdinho é o Brasil hoje com 3% do PIB do mundo se a gente incluir só uma uma reserva de nióbio essa que tá numa jazida numa reserva indígena está inexplorada inexplorada se a gente incluir uma reserva de nióbio do Brasil este tamanhinho passa a ser este tamanhinho aqui tá incluindo uma uma jazida de nióbio só uma nada mais a gente passaria a ter 37% do PIB do mundo o Brasil seria duas vezes maior do que os Estados Unidos o Brasil seria quase quatro vezes maior do que a China só uma reserva de nióbio só uma agora isso considerando o nióbio a 15 mil dólares por tonelada porque se o Brasil fosse esperto e ele poderia fazer ainda aumentar um pouco o preço do nióbio por exemplo pra 60 mil dólares a tonelada a cada mil quilos o PIB do Brasil passaria a ter 69% do PIB do mundo ok? esse aqui seria o Brasil com uma reserva de nióbio uma reserva de nióbio então assim é óbvio que isso aqui é um pouco irrealista por quê? porque a gente não o nióbio a produção de nióbio tem que estar bem relacionado com a produção de ferro que o Brasil também é um grande produtor de minério de ferro o Brasil tem Carajás tem aquela outra reserva na Bahia gigante esqueci o nome Caetité tem em Minas Gerais e assim vai o Brasil é um grande produtor de ferro o Brasil é um grande produtor de ouro então pra esse jornalista que não entendeu o que o Bolsonaro quis dizer pra cada você precisa tirar uma tonelada de rocha pra extrair as vezes menos do que uma grama de ouro então se você considerar a cubagem da jazida o tamanho da jazida a quantidade de minério que tem na jazida o nióbio vale mais do que o ouro o nióbio vale mais do que o ouro porque olha qual seria o tamanho do Brasil com uma jazida de nióbio essa jazida que está numa terra indígena então o jornalista não entendeu o Bolsonaro nunca disse que um quilo de nióbio vale mais do que um quilo de ouro ele disse que o nióbio vale mais do que o ouro porque olha só o nióbio vale mais do que o país inteiro hoje o Brasil só pra quem não lembra o do último gráfico olha só ele tem 3% do PIB do mundo e isso aqui é ele com o nióbio 37% do PIB do mundo pro pessoal que reclama que tem muito imposto se o Brasil tomasse conta direito dos seus recursos minerais tomasse conta direito onde está em terra brasileira que não tem adono eu sou contra por exemplo você o Brasil explorar reservas minerais onde tem um fazendeiro sem indenizar o fazendeiro vou falar sobre isso mas essas reservas que são do Brasil do país essas reservas se o Brasil explorasse direitos dos recursos naturais direitos de forma correta sustentável e com o governo tendo um foco nisso nenhum brasileiro precisaria pagar um centavo de imposto porque percebe olha só só o nióbio vale mais do que o Brasil inteiro hoje o Brasil hoje tem 3% do PIB do mundo com uma reserva de nióbio ele teria 37% do PIB do mundo ou seja seria 12 vezes maior então se o Brasil consegue de alguma forma gerenciar melhor os seus recursos minerais ao invés de dar eles de graça para os outros ou esconder eles em reservas indígenas para depois dar para os outros também porque é isso que vai acontecer ninguém precisaria pagar imposto já pensou? não precisaria o Brasil conseguiria pagar seu exército pagar seus aposentados pagar tudo só com o nióbio ou só com o grafeno ou só com outros minerais o Brasil está deitado em berço esplêndido rico pela própria natureza está tudo entregue de mão beijada e o que a gente faz? a gente tira a fronteira a gente deixa as pessoas levarem minério através da fronteira aí alguém vai falar o seguinte ah não mas a fronteira você não consegue levar muita coisa porque é pouca é pouca não sei o que etc e tal o Brasil tem uma fronteira gigantesca não monitorada dá para passar barco dá para passar tudo tudo dá para passar só depois eu vou falar um caso que eu conheço ok? mas bom continuando aqui o Bolsonaro tem razão tá? o nióbio é um mineral importantíssimo o Enéas já falava isso o jornalista da Folha aqui ele fez isso aqui provavelmente de má fé peço desculpa se eu estiver enganado mas meu ele mesmo escreveu então assim e no final das contas o jornalista ainda questiona o seguinte o Bolsonaro ataca indígenas mas afirma desconhecer por exemplo o modelo onde os índios da reserva Waimiri a Troairi controlam a passagem dos caminhões da mineradora ou seja o jornalista dizendo o seguinte é possível sim explorar dentro de reserva indígena e a resposta para o jornalista é você está errado você pegou uma exceção por quê? porque só para você ter uma ideia para você montar uma planta e levar aqueles caminhões gigantescos para o meio da Amazônia etc e tal você precisa fazer muito investimento dependendo do que você quer explorar se você quer explorar uma jazida do tamanho dessa de nióbio você vai precisar levar muito investimento e o retorno desse investimento vai acontecer em 10 15 anos e você não pode nenhum empreendedor nenhum investidor vai ser louco de fazer um investimento com retorno em 15 anos em um negócio que ele não vai saber se ele vai estar ano que vem lá então assim o jornalista está totalmente equivocado o Bolsonaro está correto as terras indígenas devem ser demarcadas levando em conta os recursos minerais que tem lá dentro se os índios têm interesse em caçar e etc e tal eles não têm interesse nas reservas minerais eu acho que o Brasil tem o direito de explorar essas reservas minerais e puxa vida isso atenuaria muito a gente não precisaria mexer na previdência a gente não precisaria mexer em muitas coisas é importante para a área social do Brasil o Bolsonaro está certo o Enéas era demais espero que o Bolsonaro consiga fazer uma parte do que o Enéas queria mas para isso vai precisar de muita coragem porque o Enéas ele era corajoso ele era corajoso ninguém pode dizer que ele não era pode dizer que o cara era meio maluco ou qualquer coisa do tipo mas o cara tinha coragem e isso é impressionante sabe porque hoje em dia ninguém tem coragem tem pessoas que veem uma pessoa sendo espancada na rua e atravessa a rua o Enéas tinha coragem o Enéas tinha muita coragem e o nióbio é um super minério ok isso aqui é a palavra de um geofísico que conhece mineração e não de um jornalista fajuto por aí tá bom bom por hoje é isso muito obrigado um O Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o que está fazendo aqui? Um, dois, três, para o Partido Rio, queremos votar o presidente do Brasil!